E aí galera, está aí duas equipes da Skybet Championship 100% atualizada galera, é a segunda divisão do campeonato inglês São as equipes Blackburn e o Oxford Unite, galera 100% atualizado mesmo, acabei de finalizar essas duas equipes Os overais, as idades, as posições, altura, tudo galera, tudo, a jogabilidade do jogador foi tudo coletado do site TransferMarket Então o time está 100% atualizado, o estádio, foi tudo tirado desse site aqui TransferMarket Os kits eu vou deixar aqui embaixo também, os criadores, os kit makers que fizeram os kits do Oxford e do Blackburn Então galera, está 100% atualizado mesmo, o plano de jogo, quem está jogando de titular, o capitão, tudo galera, está tudo certinho Isso são só duas equipes, faltam mais três eu acredito, que é o Plymouth, o Coventry e o Portsmouth Essas três equipes ainda falta eu criar, então são cinco equipes que não está no PES 2018 aqui, que está na atualidade da Skybet Championship Então dessas cinco equipes galera, eu já criei essas duas, está 100% atualizado mesmo Até a nacionalidade dos jogadores, que quando os jogadores são na categoria de base, eles acabam indo para outro país E se nacionalizando com outro país, então está 100% atualizado mesmo galera Bom, é isso aí galera Esse Option File aí que vai sair do PES 2018 para o Playstation 4, ele vai vir 100% atualizado É isso que eu estou fazendo nessas equipes que não está no jogo, eu vou fazer nas que estão já também, né Eu vou dar uma passada rápida, vou ver os jogadores, mudar a idade, altura, tudo galera Tem muita coisa aqui faltando, isso vai ser mudado aos poucos Então eu vou falar uma pequena lista aqui galera, de todos os times que eu vou ter que criar e vou ter que tirar alguns, tá Bom, na Skybet Championship eu já falei os cinco que eu vou ter que criar, esses dois eu já fui, né E eu vou ter que tirar o Reed e o Huddersfield, o Huddersfield e o Reed eu já tirei Que foi esses dois times que eu criei em cima Falta tirar o Mewaul, que é esse aqui, né O Bolton Cadê o Bolton? Bom, esse aqui vai ter que sair que eles não estão mais na segunda divisão E o Birmingham Birmingham Tá aqui Bom, aqui na série BKT da Itália, vou ter que criar o Pisa, o Juva Stabia, o Regiana, o Sud Tirol, o Mantova, Modena, o Nione Catanzaro, Carrarese e o Cosenza Vai ter que sair o Ascoli, o Avelino, Benevento, Crotone, Chievo, Novara, Perugia, Pescara, Spau, Ternana e Virtus Na La Liga 2 eu vou ter que criar o Racing, o Mirandês, o Castellon, o Burgos, o Eldense, o Ferrol e o Cartagena Os times que saem é o Alcorcão, o Barcelona Mano, olha o Barcelona tá aqui, ó Barcelona B, é muito antigo isso aqui Tem o Leonessa, o Lugo, o Numancia, o Reus e o Sevilha Tem um Sevilha aqui também, ó, que vai ter que tirar Esse Sevilha Atlético aqui Eu acho que ele não tá nem na terceira divisão do Espanhol Aqui na Liga de Portugal, vou ter que criar o Santa Clara O Famalicão, Gil Vicente, o AVS, Sade, Casa Pia, o Arouca, o Estrela Amadora, o Nacional e o Farense Quem vai sair é o Das Aves Esse time aqui já vai sair fora O Belenenses, o Chaves, o Feirenses, o Marítimo, Passos, Portimonense, Tondela e o Vitória do Setubal Que não jogam mais, que não estão mais na Liga por enquanto Bom, aqui tá a Liga do México, galera Eu vou criar a Liga do Uruguai Eu vou tirar todos esses times aqui, ó Vou criar a Liga do Uruguai aqui E aqui na CSL, galera, que é a Liga Chinesa Eu vou tirar bastante time também Eu não vou saber falar os nomes dos times, galera Mas vai sair o Beijing Bom, aqui eu não vou saber falar o nome desses times Que é complicado, mas vou ter que criar uns 8 times E tirar uns 8, né? Lógico Então tem muita coisa aqui pra fazer ainda, galera Eu sou o Milton Leite E trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro Cabelos ao vento Bet Pois é, Milton Você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma Mas os meus cabelos Quanta diferença Não pro jogo, Milton Bom, galera, é isso Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Depois que eu criar mais duas equipes Eu vou vir aqui fazer outro vídeo igual esse Mostrando as duas equipes Fazendo aquela partidinha básica E é isso aí Tá aí, que golaço no final do vídeo Valeu Incrível Obrigado Obrigado Obrigado